Seja bem vindo, boa noite, bom dia. Hoje é um vídeo selvagem, um vídeo gostoso, um vídeo que não vai ter muita intro não cara, vamos comer logo direto, hoje é um vídeo selvagem, um vídeo que vamos comer pra caraca, você tá preparado galera, você tá preparado pra isso daqui, você tá preparado pra maior pizza do Brasil, certamente que sim, eu não tô brincando rapaziada, eu não tô falando aqui pouca coisa não, estamos falando de 16 quilos de gostosura, tô falando do meu braço direito, ó, se você gosta dessas coisas, dessas comidas deliciosas em busca da melhor pizza do Brasil, ai ai, tô sonhando já com ela, são 9 sabores diferentes, 3 doces, 6 salgados, sabor selvagem, sabor gostoso, aí tá bom, tá selvagem aqui hein galera. Hoje é dia da mega trem da pizzaria Piccoli, esse lugar maravilhoso, esse lugar cheio de deliciosidade, longe pra caramba da gente aqui, porém conversei com o dono e falei, cara eu preciso gravar a maior pizza do Brasil, preciso desafiar o Corbucci a não conseguir um desafio, porque cara, vou te falar um negócio, 16 quilos de comida, eu acho que não dá pra uma pessoa só, eu acho que é difícil. Então hoje vamos comer a mega trem, eu já separei meus sabores pra não ficar muito delongas, né, mas vamos lá, só mostrar aqui no Instagramzinho, olha aqui o nosso queridão provando, mostrando como que chega, olha como vem a pizza, olha o motoboy vindo, moleque é o motoboy que entrega na região, como aqui é São Paulo e lá é Jandira, não dá pra ele entregar de moto, mas lá em Jandira eles entregam a cara de moto isso aqui, o motoboy coloca isso aqui nas coas, olha isso daqui meu brother, mega trem é a maior do Brasil, aí você desce, aqui você acha que só tem essa, tem a Chicago, que são 2 quilos de comida, 2 quilos e meio, aí você vai descendo mais um pouco, tem a bitrem, que é pra você que não quer engordar muito, você pode pedir para 15 pessoas, 15 pessoas comem essa pizza, eu quero mostrar pra vocês, tô ansioso. Só pra ter um spoilerzinho do número de sabores, eu esqueci de falar aqui o meu pedido, a gente tem a caipira, estrogonofe de carne, crocácea, marguerita, peperoni, abacaxi com chocolate, branco flambado, Nutella com morango e M&M's, o morango vai vir à parte, claro, pra não dar aquela molhada na pizza, que deliciosidade, vem que vem, pizzaria Piccoli, não esquece de pedir lá, pede pelo Whats, mano, porque é 25% a mais pro aplicativo, vamos valorizar o Whatsapp, temos aqui o DDD 11991355228, valorize o mercado local como uma pizza de 16 quilos, 1,90m de gostosura, estou falando de mim mesmo. Rapaziada, tô muito feliz, mano, a gente tá indo pegar a maior pizza do Brasil, você tem noção disso? Ela não sobe nem de elevador, a gente vai ter que subir de escada. Meu Deus! E a mãe tá preparada? A gente vai içar a pizza. Meu Deus, o elevador chegou, meu coração tá louco. Amor, olha o tamanho da pizza que acabou de chegar, cara, teve que vir de carro, né, pelo amor de Deus. Tira aí que a rapaziada não tá ligada no tamanho. Caraca, mulher. Amor, sabe aquele que entrega isso aqui de moto, cara? É impossível, amor, não tem como. Amor, como bom pet family, vamos tentar ir de elevador. Dá pra ir de escada, a de escada a gente já se deslutinava, só que há uns andares aí. E essa máscara de pato que eu tô agora é sensacional, hein? Ela não vai caber no elevador, se acha que vai caber, amor? Acho que não, amor. Eu quero muito ver ele vindo de moto. Essa pizza tem um e noventa, só que a caixa deve ter uns dois e dez, né, uns dois e vinte. Os dois e dez, acho que tem um caso de zoopor, zoopor, né? É, vamos ver. Ó, se liga, só vou mostrar o tamanho da pizza aqui, não cabe. Deixa eu falar pra você que eu acho que ela cabe sem a caixa. Sério? Sem a bolsa? Cara, é cinco andares. Hum? Cinco andares. Vou ir embora, né? Acho que é mais fácil. Não deu, né, amor? Não deu, infelizmente. Uh, peça o sofá, amor. Mentira que você tá aí. Sacanagem de elevador, hein, amor? Amor, parece que a caixa é menos. Pode ir, amor, não. Rapaziada, a câmera está um pouco mais distante, por quê? Olha o tamanho dessa belezura que está passando na sua tela. Eu tô feliz. Tem um metro e noventa na sua frente. Estou falando de mim mesmo, um metro e noventa, esse homão incrível, tô brincando. Amor. Olha essa pizza que tá na sua tela. Uou! Nossa. Atira, atira. Olha a embalagem indo embora. Meu Deus, amor. Olha essa explosão de sabores. Temos aqui marguerita, temos caipira, o resto eu já nem lembro mais. MM, morango com Nutella ali, abacaxi com chocolate branco. Vocês nem estão vendo abacaxi com chocolate branco. Ali em cima não tá focando completamente. Olha aqui, marguerita, zona selvagem aí, segue pro lado, uma de queijo deliciosa com... Essa daqui eu já nem sei mais qual que é, amor. Será que é estrogonope, amor? Eu esqueci, eu esqueci já as que eu pedi. E aí temos aqui frango com caipira, com milho e frango delicioso, calabresa com catupiry. Aí temos aqui cheddar com bacon. Aí vamos pra M&M selvagem. E pra finalizar ali, moranguinho com abacaxi e chocolate branco. Meu Deus do céu, galera. Qual que você quer, Adriana? Todos. Que demais. Qual que é o primeiro pedaço que você vai querer? Fala pra mim. O primeiro pedaço, vamos experimentar então... Esse. Vai que vai, vai pra cima. Ele tá muito longe da minha mão. Vou pro que tá mais próximo aqui, galera. Caraca, tem borda recheada ainda, mano. Tem borda recheada nisso aqui, galera. Tem um pedação de borda. Vamos pegar os caléres. Eu quero estrogonope, amor. Nossa. Você tem a azeitona? Claro. Amor, acho que esse pedaço tá muito grande, hein? Boa. Ó. Pedaço, meu amor. Olha como ela vem. Estrogonopezinho de carne aqui pra vocês. E pra você, Riana, você vai comer essa daqui. Cheddar. É. Cara, só de comer a massa, eu já senti uma massa bem levinha com catupiry aqui dentro. Você gosta de comer assim, né, amor? Você gosta de comer assim. Camão? Uhum. Pra sentir mais o sabor da pizza. Acertou. Amor. O certo, na verdade, é começar com o paciente. Sabe qual que é essa aqui que tá na minha mão? Ninguém quer mãe de Ná. O peperoni. O sangue de Jesus tem poder. Peperoni. O que eu mais gosto? Olha que a lascona de peperoni. Amor, o certo é comer essa pizza lá, né, amor? Que é tona, saindo do forno. Comendo ela inteira. Comendo ela inteira, hein? Family, né, Gris? O sabor da sua tá gostosa. Tá. Tem bacon aqui por dentro dela. Hum, fatia, fatia não, né? É um franguinho que tem por dentro também, ó. Bacon com frango e frango, sim, uma batata palha. Essa é tipo um X-Tudo. Essa é um X-Tudo. Essa é tradicional da casa. É o X-Tudo. Nossa, essa de espiracona tá muito boa. Muito boa. Amo coisa de espiracona. A meta é experimentar pelo menos todos os sabores. Jesus! Essa de peperoni está incrível. Ela segue peperoni até o final. Quer experimentar? A peperoni é maravilhosa. Aproveita. Não, vou pra cima de um aqui. Como você foi, a estrogonofe? Vou experimentar aqui, ó. Marguerita. Olha, linda. Cara, vocês comeram a borda? É muita delícia, né? Não. A borda é deliciosa. A borda é super macia. Eu comi um pedaço. Ih, aqui colou. Eu nem cheguei na borda. Nossa, esse peperoni tá muito bom, amor. Tem alguém que espera uma parte da doce. Olha quem veio pro meu prato, cara. Olha aqui um delicioso pedaço de marguerita com as bordas de catupiry. Cara, eu não tava esperando as bordas de catupiry mexiada. É boa. Ai, que delícia. É tantas delícias que eu não sei como começar de novo. Eu não queria ir lá, Vila. Não queria ir lá, Vila. Essa é a marguerita, é qual? Peperoni? É. Tem que comer nas beiradas. Bah. Essa marguerita juntou com o catupiry da borda. Ficou maravilhoso. Olha essa borda, mano. Olha essa borda. Franguinho com catupiry. Milho. Cara, eu vou falar pra vocês que o que eu mais gostei na pizza foi a borda. A borda é bem macia, com bastante recheio de catupiry. Catupiry é a coisa que eu mais gosto. São tantas delícias. A de frango tá com cara deliciosa, hein, amor? Olha, essa daqui já chegou como se fosse uma massinha. Bem macia. Uma calabresa pra sua janta. Ah, janta. Até pro almoço. Nossa, que bom. Calabresa é a melhor. Essa parece que tá com um pouquinho de cream cheese, mas eu acho que não é não, né? Eu acho que é sim. Você acha que é? Eu acho que sim. Hum, calabresa vem com uma camada de catupiry extremamente gostosa. E um queijo de mussarela em cima. Acho que minha preferida ainda vai ser a estrogonofe, amor. Sério? A estrogonofe é muito boa. A de frango é gostosa, mas... E a de calabresa... Ah, do... A de calabresa. A de peperoni, amor. A de calabresa que parece de catupiry, né? A de calabresa tá maravilhosa, cara. Não tem uma miguezinha de recheio. Nossa, tá muito bom. Tá salgada pra mim, falta de frango catupiry, estrogonofe. E aquela ali maravilhosa que você comeu, Dri, que é a X-Tudo. Quer experimentar a estrogonofe, Dri? Não. Não? Quer calabresa? Vai pra calabresa, Dri. Vai pro que o seu coração anda. Agora um pedacinho de estrogonofe, se liga. Estrogonofe em formato de pizza com borda de catu. Maravilhoso. É filé mignon, amor? Você percebeu a carne saborosa? Amor, tá gostoso. Pra mim tá muito gostoso. Ai, pra leitura. Essa você já comeu, amor. De calabresinha. Calabresa, já. Calabresa. Calabresa top. Hum, ela vem com champignon. Acho que sim, é bem completo, é. É um estrogonofe completo. Cara, é muito louco. Ela não tem cara tanto de ser um estrogonofe. Mas pode ser. Porque ela tá bem clarinha, né? Não tá aquele molho vermelho, né? O rosê do estrogonofe. Mas quando você morde ela, você sente o sabor dela inteira. Eu ainda prefiro a de calabresa, mas a de estrogonofe tá vindo em segundo lugar, arregaçando os corações. Amor, a de calabresa tá muito boa. Deliciosa, não? Ela tá com sabor, né? É forte. A calabresa é muito gostosa. A de estrogonofe dispara de sabor. É muito boa também. Carnezinha, bastante recheio. Batata palha. E ó... A tupirizão. Essa borda dele é a prova de que a vida vale a pena. Tô curtindo. Não, eu li pra ela, gente. Fiquei até preocupado. Tá passando mal já. Tá mal, Adri? Tanta coisa pra comer, tanta deliciosidade. Que a gente trava, né? Vamos pra frango catupiry. Mas tá gostoso. Tá gostoso. Qual que você mais gostou, Adri, até agora? Eu gostei dessa de calabresa. Calabresa é mais falada. E essa de estudo aqui com bacon. Estudo? Bacon, cheddar. Agora vem o franguinho com catupiry passando na sua tela. De acordo com o meu amor, tem um pouco de cream cheese. Não, parece, mas eu não tenho certeza. A massa dessa vez já tá bem molinha, ó. Difícil de comer com a mão. Amor, essa daqui tá incrível. Tá boa, né? Mas a de estrogonofe ainda tá em primeiro. Você nem experimentou a de estrogonofe. Ainda não. Não? Ainda não. Mas passa pra cá. Rihanna está indo pro seu último pedaço, respirando fundo ali já. Mas é bom, viu? Aguenta, Adri. Aguenta, coração. Aguenta que a gente tem todo aquele lado lá ainda, vai. Segura. Passa pra cá. Se você não aguentar, não tem problema, tá bom? A gente come também. A gente faz esse esforço, né? A gente aguenta, né, Adri? É isso aqui. Um pedaço desse estrogonofe. Tá boa. Tá boa? Tá boa. Muito saborosa. E ela é surpreendente porque ela não parece ser tão boa, olhando pra ela. Quando você morde ela, você fica mais feliz. Você coloca o pedacinho da X-Tudo pra mim, por favor? É da balda. Pedacinho. Pedacinho. É que essa daqui tá muito grudada. Último pedaço de salgada, estamos aqui com a X-Tudo, cheddar, calabresa, carne, bacon, batata palha e teu coração. De coração é muito boa. Eu tenho um monte de coração. Essa daqui, ela tá bem mole a massa já. Vou comer com talher. Mas não dispenso comer com a mão. Comi todas com a mão. Coma pizza com a mão. Aqui com o franguinho e ovo dentro, com calabresa. Meu Deus, essa daqui é a portuguesa. Amor, eu acho que essa pizza, ela conseguiu, fez a melhor prova de pizza. Como é que você comprova que a pizza é boa? Caraca, trazendo todos os sabores diferentes, né? Não, quando você come ela fria. E ela ainda tá boa. Eu acho que foi o melhor teste que a gente fez. E a massa dela tá bem boa. E ela tá muito boa. E eu tô muito chateado. Por eu não aguentar comer tudo. Não, eu tô muito chateado. Tem essa que eu peguei por último aqui com bacon. É a que eu menos gostei. E ela é a última. Ela tem um gosto muito forte, ela é muito salgada. Eu não sou muito fã de sal. Infelizmente, tivemos uma pessoa que saiu do vídeo. Porque disse que não aguentava mais comer. Se você parar, tem alguns momentos que você já olha pra ela. Ela já tá um pouco paqueada. Agora tá chorando no quarto. Tô brincando. Vamos pra cima já. M&M, morango e abacaxi com chocolate branco. Qual que vai ser a sua primeira, meu bebê? E a borda é de chocolate. Mentira, sério? Não sei, tá parecendo. Caraca, a borda é crocante aqui, pelo jeito. Mas ela não parece tão pedaço, né? Você corta o pedaço que você quiser. É, eu acho que esse é o meu pedaço. Aí tu vai que vai. Sei lá, amor. Vamos tentar uma coisa. Boa, a borda é bem... Boa, a borda é de chocolate mesmo. Tem muito chocolate, muito. Vou cortar essa daqui do meio. Vou cortar só um pedacinho. A borda é de chocolate puro, rapaziada. Eu não tava esperando isso. Nossa, isso é muito louco. Galera, olha isso daqui. Essa daqui é a pizza de M&M. Olha a borda na lateral. Moleque, a borda é um chocolate duro. Claro que já deu uma esfriada. A M&M não dá pra ir com o pedacinho do chocolate branco, amor. Hum. Nossa, que delícia. Olha o tamanho dessa borda. Olha isso. Um charutão de chocolate. Hum. E mais uma vez a borda vem se destacando. Cara, é crocante a borda. Parece que você tá comendo uma massa folhada e o chocolate dentro. Cerevamente saboroso. M&M legítimo. Muito bom, amor. E o chocolate do M&M parece um brigadeiro. A borda é animal, né, amor? A borda é surreal, amor. Que doideira. Mais uma vez eu tenho que falar. A borda é a melhor parte da pizza. Borda é incrível, cara. Crocante. Não, você costou com morango? Não, gostei de todas as pizzas. Não, mas eu amei a parte da borda. E essa pizza é o tipo de pizza que eu gosto. Que é aquela pizza fininha. Olha, é crocante. Às vezes na doce a pizza fica mais crocante que na salgada, né? Verdade. Porque o chocolate dá até uma endurecida, né? Eu acho que ele derrete muito mais rápido. Momento provado aqui é de morango selvagem. Pra deixar de abacaxi pro final. Que eu acho que ela vai ser a finareira saborosa. Reta final. Mas olha essa de morango. Ela já tá com uma consistência bem diferente. Olha como ela vem. Moranguinho pra vocês. Pera aí, deixa eu focar. Ó, com a borda selvagem. Esse chocolate já tá mais aparecendo um avelã. É avelã, amor? Amor, eu não sei se é. Mas é bem mais grosso. Acho que não. Acho que é chocolate mesmo. Chocolate mesmo. É. Esse é tipo um brigadeiro, né? Mas a borda pra mim não dá, amor. A borda é muito pesada, né? Nossa, muito. Eu gosto de comer assim, ó. Parece uma palha italiana bem fininha. Gostoso, né? É avelã. É avelã? Uhum. Muito delicioso. Tá. A borda. Sabe o que parece a borda? Vou explicar pra vocês. Tá ligado aquele bagulho do Cake Boss? Canelone? Canelone? Canelone. Calone? Não lembro. A massa em volta, bem crocantezinha. Ó. Olha o barulhinho. Um açúcar de confeiteiro e muito chocolate dentro. Não tô falando de muito, tipo, modo de falar. Realmente, chocolate é pra um caramba. Não, chocolate é exagerado de chocolate, hein? Mas nada de morango. Dá vontade de comer mais a pizza de morango. Porque é um avelãzão, né? Com morango, delicioso. Nossa. E realmente é o que o meu amor falou. A borda não tem como comer, não. Você percebe que a pizza é boa? Quando você come, ela fria. E a massa tá incrível ainda. Fazia tempo que eu não comi uma pizza doce tão incrível. Fazia tempo que a gente não comeu uma pizza desse tamanho, né? Amor pra mim, de doce, a de morango. De morango tá incrível, não. Eu não experimentei de abacaxi ainda, vou pra ela. Essa, hum, não curti. Mais ou menos? A de morango de chocolate branco, eu não curti muito. Sério? O sabor dela? Ah, não sei. Acho que a combinação pra mim não tá legal. Não sei. Eu não peço pizza com borda faz muito tempo. A última borda que eu pedi foi a Vulcão, por ser uma borda diferente. Mas essa pizzaria, essa piccoli maravilhosa, se você quiser pedir, vou deixar o número deles aqui, pede lá. Vale muito a pena. A massa dela é gostosa, a borda é crocante. Normalmente a borda, quando eu faço com catupiry ou com chocolate, ela fica meio mole, meio molenga. E a borda dele ele faz com outra farinha, é outra pegada, cara. Que a borda fica parecendo uma focácia. Fica sequinha. Fica seco e crocante. Fica sequinha por cima, né? Gostei de dar uma regulada aqui, hein? É, porque você... Porque eu tomo o nono pedaço. Alemanha, seu aniversário. Aniversário do Gabinha. Faço 18 anos. Me tirou. Muito bom, amor. Último pedacinho, essa daqui é abacaxi com chocolate branco. Vamos experimentar. Eu fico com essa. O chocolate branco é muito doce, né? O abacaxi não envelheceu legal. O certo da pizza de chocolate branco é o abacaxi, ele tá um pouco ácido pra quebrar um pouco do doce. Não sei, não é o... Mas não, realmente não é a melhor. Eu achei que ia ser a melhor, porque a Esfila Mustafá, a de chocolate branco, é a melhor. Eles fazem o flambado, né? Não é flambado, é... Maçaricada. Eles fazem o maçaricado e o abacaxi fica coberto. Aqui o abacaxi, lá é lasca de abacaxi, aqui já é um pedaço maior de abacaxi. Mas muito bom, né, amor? No geral, pra mim... No geral, você é louco. Uma das melhores pizzas que eu já comi na minha vida. Não é só por ela ser a maior pizza, porque a massa é boa, o recheio é bom. O cara é muito talentoso. Parabéns, Pizzaiolo. Não é pagando sapo pelo tamanho da pizza. Eu comi vários pedaços, vários sabores. O único que eu, Gabriel, não gostei, mas é porque, não é porque tava ruim, é porque eu não gosto muito de sal. Essa daqui com cheddar e catupiry e bacon e tudo. O resto inteiro. Não, ruim não tem nenhuma. Muito gostoso, cara. Muito gostoso mesmo. Claro, tem as melhores e as piores. Você tá provando nove pedaços, você vai ter uma coisa que você vai gostar mais. Depois que já comeu a metade da pizza, né amor? De repente, a gente começa a confundir um pouco o sabor. E fica o desafio aí, cara. Corbucci acha que come bastante. Corbucci vai gostar dessa pizza. Deixa o Luara aí, caso ele queira experimentar, caso ele queira fazer um videão. Eu vou com você em Jandira, cara. Claro, depois da quarentena. A meta desse vídeo, a intenção desse vídeo, de verdade mesmo, quando eu vi que tinha uma pizza desse tamanho, eu queria gravar com a rapaziada que fica aqui na rua, daqui próximo, né? Eu pensei, caraca, mano. Imagina pegar essa pizza e fazer um banquete com os moleques na rua, todo mundo comendo, se divertindo. Porém, a quarentena, não dá pra gente fazer isso, tá ligado? Tanto pra mim, quanto pra eles, sei lá. Vai saber alguém tá com corona, eu tô com corona, passa pros caras. Eu quero voltar com você, Rogério. Parabéns pela sua pizza. Se você topar, eu volto contigo daqui, sei lá, seis meses, pra gente fazer um banquetão com tudo com os malucos de rua. Ai, tem que ser mais de cinco metros, né, amor? Será que ele consegue fazer maior que essa? Acho que não. Desafio, não sabe. Amor, essa daqui ele veio de carro já. Esse maluco vai ter que vir de caminhão da próxima. Não, acho que umas duas, dez tá bom já. Foi muito bom. Quero deixar bem claro que nunca há desperdício aqui em casa. Toda essa comida a gente doa depois do vídeo, depois de experimentar, as pessoas têm dúvida. Gabo, o que você faz com essas pizzas? O que você faz com essas comidas que vocês comem tanto? Vocês jogam fora, a gente nunca joga fora. A gente sempre conserva e logo após essa gravação a gente já leva em spots separadinhos e já entrega pro pessoal tudo higienizado, tudo pra eles poderem ter uma boa experiência. E cara, vou te falar um negócio. Essa rapaziada aqui da região tá comendo melhor do que muita gente, cara. Tem um dia que eles comem rodízio japonês, tem um dia que eles comem pizza de dez metros. A rapaziada tá bom feliz. Eu chego lá, rapaziada, é caraca, chegou a comida. É mó legal, mano. Putz, é mó satisfação de poder fazer um vídeo gostoso pra caramba. E mesmo pós-vídeo, a gente poder fazer outras pessoas felizes. Muito obrigado por fazer minha vida mudar ou proporcionar entretenimento pra vocês. De verdade, cara. Vocês fizeram mudar completamente a carreira de YouTube pra mim. Hoje eu produzo vídeo pra caramba. Chega a ser cansativo de postar todo dia. Mas se você gostou desse vídeo, não esquece. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Que é vídeo novo todo dia, cara. Ativa o sininho também, é muito importante. Que maravilha foi essa pizza. Parabéns, Ficori. Não esquece de pedir lá também. Você que é na região de Andira, eles não entregam pra São Paulo, infelizmente. Eles entregam mais pra aquela região. Eu gostaria muito que vocês entregassem pra São Paulo. E eu queria muito ver o autoboy vindo de... Seria legal. Isso é uma manhã da não, amor. Valeu, rapaziada. Finalzinho de vídeo. Momento de fazer uma doação pra rapaziada. Caralho, será que todo mundo capotou já? Boa noite. Fala aí, meu guerreirão. Tudo bem contigo, cara? Desculpa vir tarde aí. Aí, se liga. Agora tem rango pra caralho, hein? Nossa, vou dividir com o pessoal. Mas às vezes a gente fica, tá ligado? Porque é assim, bicho. Às vezes o pessoal também toma uma cachaça, vai descansar. Pode crer. Quentinho, né? Tá frio. Eu sei. Aí o pessoal fica dentro dos seus barracos, né? Como ali tem o pessoal, não se virar pra tentar, ele não entrou. Ali é mais a família que é o máximo. Ali é o Gerson, se não me engano. Lá é o Fezão. Lá é o Mancha. É nóis. Tamo junto. Aí, tem mais esse daqui. Será que você vai conseguir pegar? Com certeza. Aí eu já vou chamar todo mundo. Aqui tem mais, ó. E aqui tem mais um. Mano, que Deus abençoa. É de coração. Tamo junto, mano. Muito obrigado. Quando for assim, é porque às vezes eu tô lá. Eu já tava quase cochilando, ouvindo a musiquinha. Mas, irmão, não vou mentir pra você. Que Deus abençoe pelo seu coração. Tamo junto, irmão. Obrigada. Boa noite pra você aí. Gaba, Gaba, dá like, dá like. Dê seu like, dê seu like. E se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba.